IaCity, excelência em soluções tecnológicas integrando tecnologia, inovação e aplicação. A IaCity, empresa brasileira fundada em 1986, possui capacitação tecnológica para o desenvolvimento de produtos, sistemas e serviços de elevada importância estratégica para o país. O seu portfólio abrange as áreas de defesa e segurança pública, CNS-ATM, telemetria e meteorologia. Empenhada em fortalecer a base industrial de defesa, a IaCity busca o desenvolvimento de produtos, sistemas e serviços de alto desempenho para as forças de defesa e segurança pública. Em reconhecimento ao seu histórico de relevância neste segmento, em 2013, foi certificada como empresa estratégica de defesa pelo Ministério da Defesa. Um dos destaques em seu portfólio é a família de sistemas de contramedida eletrônica desenvolvida com tecnologia 100% nacional. A IaCity é a única empresa brasileira a oferecer as soluções DroneBlocker para bloqueio de drones, ComBlocker para interromper comunicações e o RCIED Blocker para a ação contra explosivos acionados remotamente por dispositivos eletrônicos. Na vigilância marítima, o radar OTH-0100 da IaCity possui capacidade para monitorar embarcações em até 200 milhas náuticas de distância da costa, ultrapassando a linha de visada direta dos radares convencionais. A IaCity é a primeira empresa brasileira a projetar, produzir e implantar essa tecnologia no Brasil. Na área de CNS-ATM, a IaCity desenvolve, fabrica e instala equipamentos e sistemas aplicados ao auxílio à navegação aérea, ao controle do tráfego aéreo e à comunicação. A IaCity oferece soluções de telemetria com tecnologia própria para controle e monitoração remota em tempo real, de infraestruturas e equipamentos, proporcionando informações adaptadas para cada necessidade e aplicação. Possui ainda sistemas de alta portabilidade, baseados no conceito de Internet das Coisas, IOT, para monitoração e rastreio de elementos como RFERS. No segmento Meteorologia, a IaCity fabrica radares meteorológicos Banda S e desenvolve soluções de monitoramento, previsão e alertas de eventos de tempo severo e outras aplicações baseadas em redes neurais artificiais. O radar oceânico é utilizado para o monitoramento das atividades marítimas com o mapeamento das correntes de superfície marítima, amplitude de ondas e predições contra desastres e eventos críticos. O Departamento de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da IaCity fornece soluções efetivas aos seus clientes com suporte em todas as fases do processo, desenvolvendo produtos e soluções de vanguarda e de alto valor agregado. Ferramentas de gestão e desenvolvimento de última geração garantem a qualidade, o elevado nível de confiabilidade e a integridade dos produtos e serviços da IaCity. A IaCity possui uma engenharia de software com processos, metodologias e recursos certificados para o desenvolvimento de aplicações e sistemas adaptados às necessidades dos clientes. A IaCity está instalada em São José dos Campos, principal polo aeroespacial do país e possui estrutura para suporte logístico com equipes técnicas especializadas distribuídas em todo o Brasil. Possui larga experiência em projetos, montagem e instalação, testes e obras civis para implantação e integração de equipamentos e sistemas. Contando com uma rede de parceiros internacionais selecionados estrategicamente, a IaCity se estruturou para atender clientes na América Latina, América do Norte, Europa, Ásia, Oriente Médio e África, proporcionando apoio comercial e suporte técnico em todos os continentes. Certificada com o ISO 9001 pelo Comando da Aeronáutica por meio do IFI, a IaCity prioriza a qualidade e a satisfação de seus clientes e colaboradores. Graças à vocação para a excelência em processos e produtos, a IaCity recebeu o Prêmio FINEP de Inovação 2012 como campeã nacional na categoria média empresa. A FINEP tem sido uma parceira constante em projetos de alta complexidade, que contam também com a colaboração de outras instituições de pesquisa e desenvolvimento. Investimentos em tecnologia e capacitação tem sido um fator impulsor em nossa empresa, atraindo profissionais talentosos e dispostos a encarar complexos desafios. IaCity. Produtos e sistemas em defesa da soberania nacional. E aí Tchau!